Mulher desaparece após sair de casa durante a madrugada em Senador Canedo. Segundo a filha de Francisca, a mãe veio do Maranhão e está sumida desde o início de janeiro. Francisca da Chagas Cunha, de 42 anos, está desaparecida desde o dia 2 de janeiro. Ela tem problemas mentais e toma remédio controlado todos os dias. A dona Francisca saiu por volta de 2 horas da manhã. Aqui nessa casa onde ela mora, na rua Frei Vitorino Vian, que fica em Senador Canedo. Ela acordou de madrugada, abriu o portão e saiu andando aqui pela rua sem destino. Logo em seguida os filhos foram atrás, mas não conseguiram encontrá-la. Desde então até agora nada. A gente já fizemos de tudo, já divulgamos foto dela, mas nada, nada, nada. Todos os dias ela toma medicamento, que ela tem problemas mentais. E todo dia ela precisa tomar. Inclusive agora eu acho que ela deve estar circulando por aí pelas ruas sem destino, porque ela só saiu daqui umas duas vezes. Acho que ela não está conseguindo saber voltar para casa. A Vânia, filha da dona Francisca, conta que elas vieram do Maranhão há três meses e a mãe não conhece ninguém na cidade. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, mas até hoje não recebeu nenhuma informação sobre o paradeiro dela. Já liguei em ML, no UGOL, já liguei em todos os lugares para ver se ela deu entrada, nada. Para Vânia, a mãe está desorientada sem os remédios. Ela fala da preocupação grande e pede ajuda. Se alguém vê ela na rua, as características dela é baixa, cabelo ondulado, morena. Ela saiu só com a roupa de casa, só com a roupa que ela estava vestida. Ela não levou documento, nem roupa nenhuma. Se alguém vê ela na rua, é me ligar pelo meu telefone, é 629-9601-3800. Vamos ajudar a encontrar a Francisca das Chagas? Então, se você souber qualquer informação sobre o paradeiro dela, é só entrar em contato com a Vânia, filha dela pelo telefone 99601-3800. Vou repetir, 629-9601-3800.